Olá amigo de Graduação Nerd, eu sou o Kai e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a tanto traduzir o seu Amazfit Beep para o inglês Quanto instalar watch faces customizadas Então sem enrolar muito, vamos para a vinheta e em seguida o tutorial Primeiramente, esse daqui é o atual estado do meu Amazfit Beep Ele está em chinês, por quê? Recentemente ele foi atualizado E com essa atualização, como o celular estava em português, voltou para o chinês E isso aconteceu com o Amazfit Beep de muita gente, só que tem como reverter isso Aqui então está o celular e como vocês podem ver o celular está em português Para você passar o Amazfit Beep para o inglês, você tem que colocar o celular em inglês Então para colocar o celular em inglês você vem nas configurações e procura aqui a opção de idioma No caso então tem aqui a opção de idioma e você pode mudar por aqui Se você por acaso não conseguir achar no seu celular a opção de idioma Para trocar você pode vir no Google, clicar no Assistente e vir aqui nas configurações E aqui então você clica de novo em configurações, vem em telefone e aqui você vai mudar o idioma para inglês Agora então que seu celular está em inglês, você vai abrir o Amazfit Você vai ver opções e deslogar na sua conta Depois que você deslogar a conta, é só você logar de novo E pronto, ele vai mudar automaticamente para o inglês de volta Então como vocês podem ver aqui, já está em inglês Basta esperar um pouco até ele conectar e mudar sozinho E por acaso eu acho que o motivo de ter ficado em chinês foi porque essa última atualização adicionou uma nova função Aqui na aba de bússola, que é essa tela aqui Que mostra tanto as coordenadas, quanto a altitude, quanto a pressão Provavelmente usando alguns sensores do Amazfit Beep Só uma outra observação aqui Atualmente por causa dessa atualização, você não pode mudar o celular para português de volta Senão ele vai mudar para chinês de novo Mas isso provavelmente é só durante a data de gravação desse vídeo Assim que surgir uma atualização, eu acho que vai voltar ao normal Então eu sugiro que você tente colocar em português de novo Se por acaso voltar para chinês, você repete o mesmo processo E aí então você permanece com o celular em inglês enquanto não tiver alguma atualização nova Então partindo para o tutorial de instalação da watchface Essa daqui é a watchface que eu estou usando atualmente Eu particularmente acho muito mais bonita que qualquer outra watchface que tenha no Amazfit ou no relógio E para mudar a watchface é bem simples Primeiramente você vai nesse site que está aparecendo na tela Você escolhe a watchface que você quer e você baixa Então você vai dar um jeito de transferir esses arquivos para o seu celular Do jeito que você preferir No meu caso eu estou usando o Google Drive Então eu vou vir aqui no Drive Vem nos arquivos que eu baixei Eu baixei aqui 5 como exemplo Feito isso vocês vão na pasta padrão onde ficam salvas as watchfaces Entra no seu gerenciador de arquivo Indo em Android Data Então você desce até achar essa pasta aqui Que é com.xiaomi__hm__health Você vem nela Em Files Watch Skin Você vai ter a watchface No caso esse daqui já é o arquivo que eu estou usando Se você vier aqui antes de baixar qualquer watchface Você vai perceber que está vazio Então você tem que vir aqui no Mi Fit Vai na sua Amazfit Bip Então vem em Watch Face Settings E aqui você vai baixar qualquer watchface Que você queira substituir Por exemplo eu vou botar essa daqui Vou botar para sincronizar E assim que eu clicar em sincronizar Ele vai baixar esse arquivo para aquela pasta O que a gente vai fazer é pegar o nome desse arquivo E renomear um arquivo da watchface customizável Com o nome desse daqui Ou seja, a gente vai enganar o Mi Fit fingindo que é essa watchface Quando na verdade vai ser outra Então vocês vão vir de novo No gerenciador de arquivo E aqui vocês vão perceber que tem um arquivo novo No caso esse daqui Eu vou colocar para renomear E vou copiar esse nome Depois disso eu posso excluir Esse arquivo E aí então eu vou na pasta de download Pegar esse arquivo Um no caso E vou também renomear ele Com o nome do arquivo que eu acabei de gravar Não esquecendo de manter a extensão .bin Feito isso eu vou dar ok Vou procurar esse arquivo aqui Que mudou de nome Vou recortar ele E então eu vou mandar para aquela pasta Feito isso então Agora a gente já está com a watchface customizável na pasta A gente vai até o Mi Fit E pede então para ele reinstalar a watchface E como vocês podem ver Ele está com a watchface nova Fingindo que é esse arquivo aqui Então essa aqui é a watchface nova Eu baixei aqui então Outras watchfaces para mostrar como exemplo também E uma dica para vocês não se perderem É observar a data Em que você baixou a watchface No caso aqui todas são com o mesmo dia Tirando aquela primeira que eu já tinha Só que o horário vai estar diferente Então assim você pode se guiar Para não excluir uma watchface sem querer E pronto Eu já substituí todos os arquivos Só uma observação Com esse método você vai ficar limitado a 10 watchfaces Já que só tem 10 aqui Mas eu creio que seja um número já bem considerável E esses são alguns exemplos de watchfaces E só uma última observação No site as watchfaces algumas não parecem tão bonitas Mas quando você coloca no Bip Você percebe que eles são muito mais nítidos Com muito mais resolução E por isso ficam mais bonitos Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiverem alguma dúvida Comenta aí embaixo que eu vou tentar responder Se vocês gostaram do vídeo Deixa o gostei aí Se vocês não são inscritos no canal Se inscrevam E cliquem no sininho também Para ativar as notificações Sempre que sair um vídeo novo O vídeo foi bem simples mesmo Para fazer esse tutorial Que muita gente me pediu Então eu realmente espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês na próxima Fiquem bem E fui Fiquem bem 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 Fiquem bem